Quando meu filho nasceu, eu dei um gol de presente pra ele. Um gol que fez a diferença pra mim e pro Brasil inteiro. É, isso foi em 94, 18 anos atrás. Chegou a hora de dar outro gol inesquecível pra ele. Pai, você é o cara. Novo gol. O melhor gol que você já viu. Agora na versão duas portas. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto.